Bom, então, talvez vocês estejam se perguntando agora por que a gente está vendo esses dois modelos, né? Eu disse para vocês que a gente ia começar vendo modelos de computação mais simples e eventualmente chegar lá num modelo bem poderoso. Então, talvez a Fn seja mais poderosa que a Fd, né? Veja, todo Fd, todo automato determinístico, ele também é um... ele se encaixa lá na definição de não determinístico. Ele só está deixando de usar essa capacidade de, a partir de um estado, sair com mais de uma transição com o mesmo símbolo. Ele está usando um único símbolo saindo de cada estado. Ele também não está usando as transições Epsilon. Então, se vocês observarem, a gente consegue facilmente mostrar que todo a Fd é uma Fn. Então, talvez a Fn sejam mais poderosos, né? A gente consegue reconhecer mais linguagens, linguagens que a Fd não reconheceriam, por exemplo. Uma coisa é certa, né? Ele, em alguns casos, ele é bem mais simples de se construir, de entender, por ele pode ser menor, né? Um exemplo clássico é o que a gente viu ali de cadeias que... onde o terceiro símbolo, a partir do fim, né? O antepenúltimo símbolo é um 1. Isso aqui é um Fn que reconhece essa linguagem e isso aqui é um Fd que reconhece essa mesma linguagem, né? Então, a diferença aqui da simplicidade é meio gritante, né? Acontece que Fn, no fundo, não são mais poderosos. A gente vai mostrar que todo Fn tem um Fd equivalente. O que é equivalente, né? Autômatos são equivalentes se eles reconhecem a mesma linguagem. Então, o que a gente está dizendo? Pega um Fn qualquer que você construir para reconhecer alguma linguagem. Você vai conseguir um Fd que reconheça essa mesma linguagem. Qual que é a ideia para demonstrar esse teorema? Eu vou, então, já que eu estou querendo mostrar isso para um Fn qualquer, pega esse Fn qualquer, genericamente, e o que a gente vai fazer é criar um Fd que, se o meu Fn aceitar uma certa cadeia, o Fd também vai ter que aceitar essa mesma cadeia. Por outro lado, o meu Fd não pode aceitar mais cadeias também. Então, se ele aceita uma certa cadeia, o Fn também vai ter que aceitar, tá? Então, por isso que é um C e somente C aqui. Ou, quer dizer, eles reconhecem exatamente a mesma linguagem, eles aceitam as mesmas cadeias. Então, qual vai ser a ideia? A gente vai fazer esse nosso Fd simular o Fn. Então, como é que o Fn funciona? Ele começa lá com o Fn fechamento do estado inicial ativo, um conjunto de todos os estados alcançáveis a partir do estado inicial por transições Fn ativos. e, a partir deles, a gente vai seguindo transições, né? O funcionamento, a ideia não é muito diferente, né? A gente tem alguns estados ativos, cada um deles a gente vai seguir alguma transição para deixar um próximo conjunto ativo. Só que o Fd, ele só tem a capacidade de ter um estado ativo por vez. Então, como é que a gente vai usar esse Fd? Esse estado que estará ativo no nosso Fd, ele vai ter que lembrar de todos os estados do Fn que estiverem ativos. A gente vai simular o Fn usando o Fd para lembrar quais estados, qual é o conjunto de estados que está ativo. Então, um estado do nosso Fd tem que lembrar de um conjunto de estados que está ativo no Fn. E aí, para fazer isso, a ideia é a seguinte, então, pega um Fn qualquer, definido lá pela cinculpa, o Fd que eu vou criar é bem específico, construído a partir desse Fn, tá? Então, o conjunto de estados do nosso Fd vai ser o conjunto potência dos estados do Fn, certo? Então, para cada possível subconjunto de estados do Fn, eu vou ter um estado específico lá no Fd. Justamente porque se aquele conjunto específico, se algum conjunto específico de estados do Fn estiver ativo, eu preciso lembrar, é ele que vai estar ativo lá no Fd, tá bom? O alfabeto é o mesmo, né? Para os dois. Agora, para a função de transição do nosso Fd, a gente vai precisar... Então, pega lá um estado do seu Fd, certo? É algum... Esse R, ele é um estado específico do Fd, mas ele é um subconjunto de estados do Fn, né? Por construção ali. X é um símbolo qualquer do alfabeto. Então, a transição... A função de transição do Fd, que recebe um único estado do Fd e um único símbolo, ela vai ir para um único estado do Fd que está representando o epsilon fechamento dos estados que ficam ativos a partir do conjunto de estados R lendo o símbolo X, né? Então, se R é o conjunto de estados ativos lá no Fn, ao ler o X, eu vou deixar um outro conjunto de estados ativos, eu pego o fechamento desse conjunto, todos eles agora estão ativos, certo? Mas isso é um subconjunto dos estados do Fn. Então, existe um estado específico do Fd que representa esse cara. É ele que vai ser a saída da nossa função de transição do Fd. O estado inicial do Fd, quem é que fica ativo inicialmente no Fd? São todos os estados que ficam ativos assim que o estado inicial do Fn fica ativo. Ou seja, o epsilon fechamento do Q0. E o conjunto de estados finais aqui, que eu chamei de T, né? É o conjunto de todos os estados, todos os estados do Fd, certo? B é o conjunto de estados do Fd aqui. São todos os estados do Fd que tem alguma interseção com o estado, com o conjunto de estados finais do Fn, certo? Bom, mas só para essa discussão fazer um pouco mais de sentido, vamos dar uma pausa aqui e ver isso num exemplo concreto, tá? Então, eu considero esse Fn aqui, tá? Três estados ali. E o conjunto de estados dele, então, é o conjunto 1, 2 e 3, certo? Qual é o conjunto potência desse conjunto aqui? Ele certamente contém o conjunto vazio, o conjunto com 1, o conjunto 2, o conjunto que contém só o 3. E aí, combinações, né? De tamanho 2 aqui. Conjuntos, né? De tamanho 2 aqui. E, finalmente, ele mesmo, né? O conjunto 1, 2 e 3. Então, cada um desses, então, cada um desses agora vai ser um estado, né? No nosso Fd que a gente está criando. É... O conjunto aqui, o estado inicial, né? Está sendo definido pelo é o fechamento do estado Q0. Então, quem fica ativo no mesmo momento em que o estado inicial desse AFn fica ativo? Ele e o 3, certo? Então, né? O Fd fechamento do estado 1 é o conjunto 1, 3. E é por isso que esse estado aqui é o nosso estado inicial. Como conjunto de estados finais, a gente tem qualquer um que tenha interseção com o conjunto de estados finais. Bom, o conjunto de estados finais do nosso AFn aqui original também, que só tem o 1, né? Então, qualquer conjunto aqui que tenha o 1 vai ser o estado final. Então, a gente tem quatro estados finais aqui. E, finalmente, as transições, né? Então, o que a gente está falando para qualquer subconjunto aqui, para qualquer estado daqui? Então, né? Vamos começar pelo estado inicial. Então, como é que vai ser a função de transição do nosso AFd novo, né? Dado um estado do AFd e um símbolo, que é o A. Então, pela definição, certo? É o épsilon fechamento dos estados que ficam ativos a partir desse conjunto aí, lendo A. Bom, qual é o conjunto de estados aqui? Para onde a gente vai? A partir do 1, lendo A. A partir do 1, lendo A, não tem para onde seguir. Então, não vai para lugar nenhum. Está com o conjunto vazio, né? E para onde a gente vai lendo... A partir do 3, lendo A, né? A partir do 3, lendo A, a gente vai para o 1. Então, aqui está falando para a gente qual é que pegar o épsilon fechamento do conjunto 1. Qual é o épsilon fechamento do conjunto 1? Conjunto 1 e 3, certo? Então, para onde a gente vai lendo um A aqui, a gente fica aqui mesmo. Vou fazer mais um exemplo seguindo aqui a notação formal, né? Para onde a gente vai a partir desse conjunto 1 e 3, do estado 1 e 3, lendo A, né? É o mesmo lugar que a gente vai o épsilon fechamento, né? De onde a gente vai a partir do conjunto 1, 3, lendo B. A partir do estado 1, lendo B, a gente vai para o 2, certo? A partir do 3, lendo B, não tem para onde ir. Então, aqui também é só o épsilon fechamento do 2. Quem fica ativo no momento que o 2 fica ativo? Só ele mesmo, né? Então, desse estado, lendo 1, B, a gente vem para cá. Mas, quando a gente vai executar esse algoritmo aqui na prática, acho que a gente não fica escrevendo isso aqui tudo formalmente, né? Isso aqui eu só escrevi realmente para a gente entender bem essa descrição. Vamos fazer isso um pouco mais intuitivo. Então, agora eu estou com esse, o conjunto de estados ativos, né? No meu AFN, é o conjunto, só o 2, só o 2 está ativo. Do 2, lendo um A, do 2, lendo um A, o próprio 2 e o 3 ficam ativos, certo? E só eles, né? Porque não tem mais transição étono saindo deles. Então, o 2 e o 3 ficam ativos, quer dizer que do estado 2, lendo um A, eu vou para esse estado onde tem o 2 e o 3. Do estado 2 aqui, lendo um B, só o 3 fica, eu só vou para o 3, né? Então, isso aí ele mesmo fica ativo. Então, do 2, lendo um B, a gente vem aqui para o 3. Do estado que contém só o 3 ativo. Então, só o 3 está ativo aqui, lendo um A, a gente vai para o 1, só tem um estado 1 para ele. Só que quando o 1 fica ativo, o 3 também fica. Então, aqui, lendo A, a gente volta para o estado aqui inicial do nosso AFD. Desse estado 3, lendo um B, não tem para onde ir, né? O conjunto vazio, na verdade, a transição deste AFN, né? Por definição, se não está aparecendo no desenho, é porque está indo para o conjunto vazio. Então, daqui, lendo um B, a gente vem aqui para o conjunto vazio. Deste estado aqui, né? Então, o 2 e 3. Quer dizer que o 2 e o 3 estão ativos aqui. Lendo um A. Bom, do 2, lendo um A, eu vou para o 2 e para o 3. Do 3, lendo um A, eu vou para o 1. Então, tendo o 1, 2 e 3 ativos, ainda faço o EPSON fechamento desse conjunto, né? Então, quais estados ficam ativos no momento que esses 3? Ficam esses 3 também, porque eles já são todos os estados, né? Mas lembre que o 1 também ativa o 3, né? Então, daqui, lendo um A, a gente vem para o estado onde tem todos eles. E daqui, lendo um B, né? 2 e 3 estão ativos. Do 2, lendo um B, eu vou para o 3. Do 3, lendo um B, não vai para lugar nenhum. E o fechamento disso? Ninguém mais fica ativo quando o 3 fica ativo, só ele mesmo. Então, daqui, lendo um B, a gente volta para este estado. Agora, vamos olhar o que acontece aqui. Nenhum estado está ativo no AFN. Eu leio um A. Nenhum estado continua ativo no AFN. B também, né? Então, esse é o estado mais fácil. O conjunto vazio aqui, né? O estado que tem o conjunto vazio no AFD, sempre vai... A leitura de qualquer símbolo vai continuar nele, né? A gente ainda precisa ver o que acontece aqui quando a gente lê um A e um B, né? Então, quando os 3 estados estão ativos aqui no AFN e a gente lê um A, o que acontece? Bom, do estado 1 não tem para onde ir quando lê um A. Então, a cópia que estava com o estado 1 ativo morre. Do estado 2 lendo o A, a gente vai para o 2 e para o 3. Do estado 3 lendo o A, a gente vai para o 1. Mas quando o 1 fica ativo, o 3 também fica. Então, 1, 2 e 3 continuam ativos quando a gente lê um A, certo? Então, continua aqui. E agora, lendo um B. Do estado 1 lendo o B, a gente vai para o estado 2. Vou anotar aqui para a gente não esquecer. Do estado 2 lendo um B, a gente vai para o estado 3. Do estado 3 lendo um B, não tem para onde ir. Então, quando a gente lê um B aqui, a gente volta para esse estado. E agora, veja. Eu comecei no estado inicial e toda vez que eu atingia um novo estado com uma transição, eu ia lá e garantia que dali também saiam duas, né? Para a gente garantir que tem um AFD aqui. Nenhum momento a gente chegou nesses dois. Quer dizer que, realmente, eles nunca foram atingidos. Não é possível aqui neste AFN que só o estado 1 fique ativo sozinho, né? A gente até consegue ver isso, porque sempre que 1 fica ativo, 3 também fica. Então, realmente, é intuitivo até que isso aqui realmente nunca tenha sido atingido. Pelo mesmo motivo, né? 1 e 2 sozinhos não conseguem ficar ativos, porque isso significaria que o 1 está ativo, mas o 3 não, que também não é possível. Então, é por isso que esses dois não vão ser atingidos. Na definição que a gente fez, existem transições saindo dele. É possível definir transições saindo dele. Então, supondo que só o 1 ficasse ativo, né? E eu lesse um A, o que iria acontecer? Ia para lugar nenhum, né? Então, a gente ia, aliás, para o conjunto vazio. Então, a gente consegue, por definição, criar transições. Mas, na prática, a gente não faz isso, né? Principalmente aqui, que a gente está executando na mão. Não vou perder tempo com esses caras, já que eu nem vou alcançar eles a partir do estado inicial aqui. Bom, e agora, finalmente, depois de toda essa construção, ainda não acabou, né? Apesar de tudo que eu falei, faz sentido, né? Olha, a gente está... Se tem um certo conjunto de estados ativos na UFN, é exatamente ele que vai estar ativo lá na UFD. Mas a gente ainda precisa elaborar, né? Formalizar essa parte. De que, realmente, o UFN que eu recebi, a linguagem que ele reconhece, é exatamente a linguagem desse UFD que eu construí ali, certo? E aí, como é que a gente mostra que dois conjuntos são iguais? Até agora, o que a gente fez para mostrar que dois conjuntos são iguais, era sempre no esquema de... Pega uma cadeia que está no primeiro e mostra que ela também está no segundo, né? E aí, depois, você pega um elemento do segundo e mostra que ele também está no primeiro. Isso é uma forma de mostrar que esses dois são iguais. Aqui, a gente vai fazer um pouquinho diferente, tá? O que significa uma cadeia ser reconhecida pelo UFN, né? Significa que o conjunto de estados... Se você olhar para o conjunto de estados que fica ativo depois que ela é processada, algum deles é algum estado final também. Se você olha para a cadeia que pertence à linguagem reconhecida pelo UFD, o conjunto... O conjunto que fica ativo depois que ela é processada a partir do estado inicial do UFD, e esse cara pertence ao conjunto dos estados finais, e aqui eu errei, e aqui eu chamei de T, certo? Essa terminologia aqui é em cima do UFD, né? E essa terminologia aqui é em cima do UFN. Bom, mas se essas duas coisas valem, então basta que a gente mostre que o conjunto de estados que ficam ativos no UFN, depois que a gente processa a cadeia a partir do estado inicial do UFN, é exatamente o estado que fica ativo no UFD, depois que a gente processa a cadeia a partir do estado inicial do UFD. E aí, sendo essas duas coisas iguais, a gente acaba de bandeja mostrando que os conjuntos são iguais, tá? E aí, para mostrar essa parte, essa igualdade aqui, o que a gente vai fazer é mostrar isso por indução no tamanho da cadeia. Primeira coisa, caso base, né? Já que a indução do comprimento da cadeia é zero, ou seja, é a cadeia vazia. E aí, por definição, o que significa, quais são os estados que ficam ativos ao processar a cadeia vazia a partir do UFN? É o épsilon fechamento do UFN. Também, por definição, qual é o estado que fica ativo ao processar a cadeia vazia a partir do estado inicial do UFD? É o estado inicial do UFD. Mas, veja, o estado inicial do UFD, pela definição do UFD, é exatamente o épsilon fechamento do Q0, né? Então, realmente, essas duas coisas são iguais quando a cadeia é vazia. Agora, o que a gente precisa é mostrar algo em cima de alguma cadeia de comprimento N maior do que zero, né? E o que a gente vai fazer é supor que o resultado vale para qualquer cadeia alfa que tenha comprimento menor do que N, certo? Então, sempre que alfa estiver para o comprimento menor do que N, aquele resultado lá vai valer. E aí, bom, como a nossa cadeia atual, que a gente quer mostrar algo sobre ela, né, tem comprimento maior do que zero, eu sei que eu consigo escrever ela desse formato, né? Gama X para algum gama qualquer, uma cadeia gama qualquer, e um símbolo X, né? Sei que tem um símbolo lá, porque o comprimento é maior do que zero. Então, se gama tem um tamanho menor do que N, eu sei que a hipótese de indução me diz, né, que aquela igualdade vale, ou seja, o conjunto de estados que fica ativo no AFN é igual ao estado que fica ativo no AFD. E aí, eu vou chamar esse mesmo conjunto, já que é igual de S. Só lembrando, então, S é um subconjunto dos estados do AFN, e S pertence aos estados do AFD, que eu tinha chamado de B lá em cima. Bom, mas então, pela definição de função estendida e de AFNs, o conjunto de estados que fica ativo depois da gente computar uma cadeia ômega qualquer, a partir do estado inicial, é o epsilon fechamento daquela coisa toda ali, né? O epsilon fechamento dos estados que ficam ativos após a gente seguir uma transição com o rótulo X, depois de ter já processado a cadeia gama inteira, né? De ter deixado vários estados ali ativos por ter processado a cadeia gama inteira. Esse conjunto aqui, se vocês olharem ali, é exatamente o que a gente chamou de S, né? Então, é só essa a diferença dessas duas expressões. Eu só troquei ali para S. Agora, a função Φ aqui, que é a função de transição do nosso AFD, eu construí de que forma, né? Dado qualquer conjunto e um símbolo X qualquer, né? O resultado dela é exatamente o epsilon fechamento da função do AFD com esse mesmo conjunto e esse mesmo X, certo? Isso aqui é a definição da função de transição do AFD. Agora, funções de transição estendidas em AFD, né? A definição delas é que o estado que fica ativo depois de eu ter processado o ômega a partir do estado inicial é exatamente o estado que fica ativo depois que eu processar X a partir do estado que fica ativo depois de eu ter processado o gama inteiro, né? E aí, mesma coisa, isso daqui é exatamente o S lá, né? Isso aqui é Φ de SX. Bom, mas então Φ de SX, que a gente sabe que é igual a esse, ao epsilon fechamento do Δ de SX, mas Δ de SX é exatamente a função estendida na Δ estendido ali, né? Então, a gente consegue mostrar que o estado que fica ativo no AFD é exatamente igual ao conjunto de estados que ficam ativos no FN, que é o que a gente queria demonstrar desde sempre, né? Então, aquele teorema lá diz pra gente que todo AFN tem um AFD correspondente, né? Equivalente, que reconhece a mesma linguagem. Desse resultado, a gente consegue provar esse corolário aqui, né? Que é um resultado importante, também é um teorema importante, mas que a prova é bem simples, porque ela se aproveita da prova do outro. Então, esse resultado aqui tá dizendo pra gente que uma linguagem irregular, sem somente C, alguma AFN a reconhece. Então, lembra o que é uma linguagem irregular? Definição de linguagem irregular é aquelas linguagens que são reconhecidas por AFDs, certo? E aí, esse corolário tá dizendo pra gente também que ela vai ser regular quando alguma AFN reconhecer ela, certo? Bom, esse aqui é um C e somente C, então a gente tem duas coisas pra mostrar, né? que ela é em uma linguagem qualquer, tá? Na Ida, a gente vai assumir que ela é regular, tá? Então, suponha que ela é regular. Preciso mostrar que vai ter um AFN que eu reconheça. Bom, a única coisa que eu sei dessa linguagem é que ela é regular. Então, por definição, tem que ter um AFD que reconhece ela, certo? Mas, a gente já argumentou rapidamente que todo AFD é um AFN, certo? Então, realmente, se a linguagem L for regular, vai ter um AFN que reconhece ela, né? Em particular, o AFD mesmo que reconhece ela. Por outro lado, se eu supor que a minha linguagem L é reconhecida por algum AFN, eu sei pelo teorema que a gente acabou de ver, que vai existir um AFD que é equivalente a esse AFN, certo? Então, como eu acabei de mostrar um AFD que reconhece essa mesma linguagem, a definição de linguagem regular me diz que ela é regular, né? Então, por definição, ela vai ser regular, caso exista um AFN que a reconheça também. E aí, um resumo de tudo isso que a gente acabou de ver. Linguagens regulares, por definição, são aquelas para as quais existe um AFD que a reconhece, certo? Agora, por causa desse resultado que a gente acabou de ver, se você ganhou uma linguagem e você construiu um AFN para ela, então você também vai estar mostrando que ela é regular, certo? Foi aquela pergunta que eu fiz lá no começo, né? Aquele problema interessante que eu comentei. Olha, se eu te der uma linguagem, prove que ela é regular. Como é que você pode fazer isso agora? Ou construindo um AFD para ela, ou construindo um AFN, né? Qualquer um desses dois vai estar valendo. O mais interessante, o teorema que a gente acabou de ver, ele mostra para a gente um algoritmo para criar um AFD equivalente. Então, se eu te der um AFN qualquer, tem um passo a passo, não tem um algoritmo para você criar um AFD a partir dele. O ponto negativo disso é que, se o AFN tem M estados, como a gente precisa criar um estado novo no AFD para cada subconjunto do AFN, o AFD poderá ter 2 elevado a M estado, né? O que pode ser muito, muito ruim, conforme o M cresce, certo? Mas, enfim, é o que a gente tem.